Sextou, meus amigos, minhas amigas, sexta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, mas o feriado torto tem pra cair num sábado, mas estamos aqui, você está com a Cigana Esmeralda no Clarividência Online, vamos ver as previsões pro dia de hoje, 6 de setembro, sexta-feira, fica aqui com a gente vai ter previsão pro turno da manhã, pro turno da tarde e o turno da noite nessa tiragem específica de previsão das 6 da manhã, não tem letra inicial, são as influências do dia tiragens com letra inicial é ao decorrer do dia, por isso é importante que você se inscreva aqui em nosso canal tá? Vamos iniciar, respira fundo do lado daí, se conecta conosco em essência, decretando nos comentários Deus, faço seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder Deus, faço seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder e com essa certeza, a gente inicia agora essa mesa, porque tudo que vai acontecer hoje, será revelado hoje, 6 de setembro, sexta-feira, eita! tinha gente que queria tanto viajar nesse feriado, hein? mas o que que adianta, não dá pra emendar tinha gente que tava aí se programando e já já tá postergando isso aí, né? mais pra outubro e tá certo, se programe, né? vá até onde o braço alcança mas isso não vai impedir você de programar de fazer um final de semana especial talvez virar algum amigo, algum parente que tá distante aproveita também, faça conexões, tá? no que você puder e é isso aí vamos ver aqui pro período da manhã desse 6 de setembro eu vejo aqui que de manhã muitos de vocês acordaram com uma energia extra, né? como se algo no ar lhe desse um impulso renovado vejo vocês iniciando o dia com um banho revigorante um café nutritivo prontos pra enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, né? enquanto vocês revisam aí alguma atividade do dia uma ideia nova pode surgir sugiro que você anote pra não esquecer ao curso do dia, tá? algo que vocês ainda não haviam considerado mas que tem potencial pra mudar a maneira como vocês abordam alguma situação específica ok? no início da manhã eu vejo que não todos mas grande parte de vocês podem receber uma ligação ou mensagem que traz notícias inesperadas pode ser uma oportunidade de trabalho ou uma proposta que parecia distante mas que agora está ao seu alcance trabalhar no feriado pra fazer uma renda extra porque surgiu uma vaga pode surgir também essa proposta aí, tá? vocês sentem uma mistura de entusiasmo e até um nervosismo mas sabem que estão preparados pra aceitar o desafio pois bem amanhã está aí já começou o entusiasmo já te colocou aí em ação o universo responde com outras oportunidades porém você também tem suas responsabilidades por feriado é só amanhã, não é mesmo? então chegando no trabalho ao iniciar as tarefas do dia também vejo que alguns de vocês serão chamados pra resolver uma questão urgente embora a pressão seja grande vocês vão conseguir manter a calma e encontrar uma solução rápida e eficaz ganhando reconhecimento e confiança por parte dos colegas e das pessoas aí envolvidas ok? que manhã já movimentada vamos ver o que vai acontecer no período da tarde já coloca decreta nos comentários que a palavra tem muito poder e você vai decretar eu ativo o amor ativo o amor na tua vida eu ativo o amor eu ativo a prosperidade eu ativo a felicidade o que você quer ativar na tua vida? sinaliza aqui junto com a gente pro universo eu pessoalmente ativo o amor eu ativo a prosperidade eu ativo a vitória eu ativo a paz eu ativo a paz e vocês? ativa o que? meu amigo minha amiga o que você ativa na tua vida? coloca aqui nos comentários joga pro universo universo eu ativo o amor e no período da tarde durante o almoço eu vejo que algum de vocês vão optar por passar um tempo mais sozinhos tá? lendo algum livro né? ou ouvindo uma música enquanto comem um podcast tá? essa pausa introspectiva é necessária pra gente recarregar as energias e refletir sobre os próximos passos e tudo que ocorreu ao longo da manhã às vezes há uma exigência de reflexão então faça isso realmente tá? para outros aqui o almoço pode até ser uma oportunidade de socializar e trocar ideias com colegas ou amigos o que pode trazer alguns insights valiosos então analisa em qual grupo você tá a galera da introspecção ou a galera aí do insight né? no início da tarde eu vejo que alguns de vocês vão se deparar com uma escolha importante a ser feita pode ser uma decisão que envolve mudanças na carreira ou em um projeto pessoal embora haja incertezas vocês vão conseguir pensar nos prós e nos contras e tomar uma decisão que no fundo vai ser a mais acertada mas é importante que você analise tá? os prós e os contras ok? no campo amoroso durante a tarde eu vejo que alguns de vocês podem receber um sinal ou uma mensagem que confirma algo que vocês já estavam suspeitando ok? eu não consigo cravar se é bom ou é ruim mas a suspeita de vocês aí até porque são milhares de energias né? a suspeita de um aí pode ser a suspeita totalmente diferente de outro a essência que vai se confirmar ok? e essa confirmação de uma certa forma vai trazer um alívio a vocês fortalecendo tornando vocês mais fortes e seguros ok? vamos ver pra noite? tô curiosa também vamos o sol começa a se pôr e vai acontecer o que de noite pra vocês? tô curiosa evita discussão necessária tá? por picuinha por coisinhas miúdas pensa que ah não é final de semana às vezes a pessoa tá estressada você não sabe o que passou no dia daquela pessoa releva 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 é melhor tá? tem certas confusões que nem vale a pena a gente comprar sabe? olha possibilidade de noite há dois aqui muito felizes e vocês sabendo quem escolher ou que aonde escolher estar com alguém no período da noite ok? a noite à medida que a noite avança eu vejo que alguns de vocês vão decidir relaxar com uma atividade que traz prazer e conforto e o relaxar se entenda que também pode ser a dois cozinhar a dois né? celular um lavo outro cozinho e ninguém tem nada com isso não é mesmo uma refeição especial não é? ou até mesmo assistir o filme favorito a dois esse tempo tanto pra si como partilhado com alguém é essencial pra equilibrar as emoções pra criar momentos né? de qualidade sem muita dispersão apenas ali numa intimidade por que não né? outros de vocês aqui podem optar por passar a noite né? planejando uma surpresa pra alguém pra ser feita no sábado calma calma por que minha amiga e minha amiga surpreenda você primeiro o que que você tem doado a você pensa nisso também se coloca em primeiro lugar às vezes você tá se doando tanto pros outros esquecendo de se doar pra si pensa nisso e considera isso tá? eu vejo que aqui tá? eu vejo uma sexta-feira de segurança de felicidade ok? e tá vindo aqui uma energia pra alguém específico eu não posso deixar de dizer tá? que no campo amoroso a noite pode trazer uma surpresa inesperada talvez uma visita ou uma ligação tá? e essa pessoa você não via um certo tempo mas que ainda ocupa um lugar especial no teu coração tá? e vai ser a possibilidade de marcar um reencontro mesmo que breve vai deixar uma marca muito positiva aí construir uma boa memória juntos tá? e é isso que importa o que fica são as boas lembranças as boas memórias então construa esse elo tá? vai ter oração pra quebra de maldição e quebra de demanda agora já a gente já vai só finalizar a última previsão aqui da mesa porque você tem um entendimento vamos arrematar mas enquanto isso vai colocando as tuas iniciais as iniciais de quem você quer intencionar que essa oração ela é ela é muito forte ela é de amplo espectro porque além da oração tem a visualização das imagens que te coloca em conexão muito forte é uma oração transformadora oração de quebra de maldição e quebra de demanda mas agora em essência tá? o dia de hoje é uma jornada de descoberta e realização tá? onde cada escolha e cada encontro contribui pra fortalecer a tua trajetória vocês sabendo valorizar os momentos de introspecção e ao mesmo tempo aproveitando as oportunidades de conexão com os outros é o equilíbrio perfeito agora mais pro final do dia também é importante lembrar que a vida é feita de ciclos e a jornada né é feita assim né de fins e recomeços continue a caminhar com confiança sabendo que estão criando um futuro repleto de possibilidades tá bom? mantenham-se abertos as surpresas que o destino reserva e nunca deixem de acreditar no poder dos seus sonhos e nas oportunidades que o amanhã pode trazer ok? a gente se encontra novamente sábado e domingo tem tiragem de domingo a domingo nosso encontro é aqui todos os dias no Clarividência online eu te espero tá? foi muito bom amei passar essa semana aqui com vocês com essas previsões diárias seis da manhã sim vamos manter vamos manter semana que vem sim pode ter certeza já vai compartilhando avisa pros seus amigos vai se inscrevendo que essas previsões pra semana também trouxeram impactos muito positivos do lado de cá que como eu disse eu ia abrir pra mim então por que não abrir junto com vocês não é mesmo? e aí a gente vê as influências do dia e que sejam dias repletos realmente de evolução aprendizado sabedoria e um toquezinho de amor que não faz mal a ninguém gratidão e a gente se encontra novamente já já agora oração de quebra de maldição e quebra de demanda Deus Pai Todo-Poderoso eu me coloco diante da tua presença nesse momento pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus oro em nome de Jesus expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida ordeno que saia todo o mal praga inveja maldição e olho gordo exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus Senhor Deus te agradeço e recebo as bençãos e paz em minha vida Senhor tu és meu protetor e meu refúgio és minha força e vitória peço que retire tudo aquilo que não me faz bem te peço Senhor que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas desejo que possa fazer a tua vontade pois sei que tens o melhor para minha vida fica comigo Senhor Jesus meu Senhor Deus eu agradeço e eu creio no seu poder espere no Senhor e se anime ele fortalecerá o teu coração espera espere no Senhor pois ele é a luz da sua salvação o Senhor é quem tem a força para a sua vida então não tenha receios ele fará os inimigos caírem você será exaltado você será levantado pois Deus é a sua salvação o Senhor tornará o seu pranto em dança o Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio clame ao Senhor suplique pois ele anunciará a tua verdade não há mal que chegue até você a prosperidade vem de Deus creia Deus é por você Deus é por nós hoje sempre assim seja a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira de Satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal o que tu tens a me oferecer bebe tu mesmo o teu veneno ó glorioso São Bento que sempre me mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afaste todas as desgraças que sejam corporais temporais ou espirituais especialmente o pecado aconçai São Bento do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos São Bento dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado assim seja do mal